Não chore menina, não chore Porque já voltei, voltei pra te dar meus carinhos Pois assim sozinho não posso viver Eu procurei um outro alguém pra esquecer de você Mas não encontrei, por isso voltei a te procurar Tão desiludido, sem o seu amor A desilusão em meu coração não pode morrar Não chore menina, não chore Não chore porque já voltei Voltei pra te dar meus carinhos Pois assim sozinho não posso viver Não chore menina, não chore Não chore porque já voltei Voltei pra te dar meus carinhos Pois assim sozinho não posso viver Eu procurei um outro alguém pra esquecer de você Mas não encontrei, por isso voltei Não chore menina, não chore menina